Gildênis Araújo, o seresteiro apaixonado Ela foi embora e me deixou sem rumo Não me liga mais e bloqueou meu número Não me deu notícia e ouvi dizer Que ela não me quer mais e me pediu pra eu esquecer Eu fiz um apelo e mandei um torpedo assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais Que não vai voltar atrás Quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Ela foi embora e me deixou sem rumo Não me liga mais e bloqueou meu número Não me deu notícia e ouvi dizer Que ela não me quer mais e me pediu pra eu esquecer Eu fiz um apelo e mandei um torpedo assim Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Coração apaixonado Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Coração apaixonado